Edição, delegado Bruno Machado, delegado, queria que você escrevesse para a gente aquela dinâmica da hora que possivelmente começaram as agressões, até a hora da morte, até a fuga logo na sequência. Como é que foi essa cronologia do crime? Então, a gente está baseando principalmente no relato das suspeitas, as quais confessam a prática criminosa, e segundo elas narraram, em sede interrogatória, que elas acordaram, domingo pela manhã, iniciaram o uso de substância fluorescente, precisamente maconha, quando por volta de 10 horas da manhã, a criança realizou, vou reproduzir exatamente o que elas disseram, realizou uma birra, e por conta dessa birra, houve o início das agressões, e segundo as autores, essas agressões duravam cerca de 15 a 20 minutos, havia uma pequena pausa, e assim que a criança fizesse menção a chorar ou gritar por conta da dúvida que estava sentindo, elas realizavam novas agressões. Quando, por volta das 14 horas, elas perceberam que a menina já se apresentava uma certa dificuldade de falar, perdão, de respirar, e também, segundo elas, a criança começou a ficar roxa, então elas, supostamente, teriam tentado uma reanimação dessa criança, contudo, não tiveram o êxito. E o próximo passo foi pegar as substâncias fluorescentes que elas tinham na residência, uma vez que a possibilidade de que a dúvida se traficava no local também, alguns outros materiais de valor foram até o bairro Centenário, aqui na cidade de Caruaru, venderam todo esse material, e levantaram aproximadamente R$ 800,00 em dinheiro, e às 21 horas da noite, no domingo, solicitaram o veículo até Santa Cruz, que Santa Cruz capivaria e pegaram o veículo até a cidade de Sumé. O senhor explicou já para a gente que contou com o apoio, do suporte dos policiais para a Ibanda, lá de Sumé, para localizar as suspeitas em uma das residências, mas eu queria que o senhor dissesse como é que foi a reação delas, no momento em que sobraram que foram presas, que estariam presas, na volta para Caruaru, o que conversaram, se demonstraram algum tipo de sentimento de arrependimento? Então, na segunda pela manhã, o doutor Bruno Vital, que foi o responsável do plantão que atendeu a ocorrência, entrou em contato comigo, que sou, e seria, e sou, né, o delegado que vai dar continuidade ao inquérito. Naquele momento, ainda sendo feriado para a gente, em Caruaru, a equipe, toda a equipe da Senão de Delegação de Homicídio, se pôs à disposição, a gente sabendo a necessidade de prender aquelas duas pessoas naquele dia. Então, quando recebemos a qualificação das suspeitas, percebemos que uma delas era a natural de Sumé, da Paraíba, então a gente conseguiu um contato com a Polícia Civil da Paraíba, através do doutor Gilson, o qual nos prestou total apoio de forma imediata. Encaminhei para ele, então, a qualificação dessas pessoas, e uma delas já era conhecida no defetivo policial, uma vez que havia um passado criminoso também naquela cidade, e foi repassado para eles alguns possíveis endereços que elas poderiam estar, principalmente o da geritura de uma delas, que seria um endereço que a gente provavelmente não acreditava que elas estariam. solicitamos para eles um reconhecimento e uma certificação de que elas estariam lá até chegar na nossa equipe. Contudo, durante o trajeto, durante o trajeto longo, o doutor Gilson foi em contato comigo novamente, disse que quando eles reconheceram e certificaram que elas estavam lá, uma delas percebeu a presença dos policiais, uma vez que era conhecida do efetivo, por conta dos crimes pretéritos, então eles tiveram que fazer a imediata intervenção, obtiveram o êxito em prendê-las, as duas. Então, eu só tive contato direto com elas, né, após já realizada a prisão da própria Cílva da Paraíba, que é uma presença militar, e quando eu tive contato, elas falavam que estavam esperando por isso, já que sabiam que seriam presas. Algum arrependimento? Alguma lágrima? Então, durante o trajeto, e também aqui em sede interrogatório, né, conversamos com as suspeitas, e nenhuma das duas, mostrando nenhum tipo de arrependimento, ou remorso pela ação praticada, e principalmente a mãe, a mãe muito mais fria e sem mostrar nenhum tipo de arrependimento de ter matado sua filha. O senhor tem um prazo para a conclusão do inquérito, né, agora na chegada de Lauda, eu queria que o senhor falasse sobre que indiciamento dentro da pressa de mulheres, né, a gente pode visualizar aí o crime também de tortura, além do assassinato? Então, pelas impressões visuais da nossa equipe, e também da equipe do Instituto de Criminalística, que esteve no local, verificamos que existiam lesões recentes, hábitos provocadas no dormir, como lesões na boca, no queixo, inclusive no queixo, aparentemente uma marca de mordida, como se uma das duas tivesse, né, mordido o queixo daquela criança. Na boca, provavelmente foi uma chinelada, a boca, a parte interna também cortada, como sangue. No pescoço, havia sinais de que a criança havia sido desganada, né, e constatando também lesões que estavam em processo de cicatrização, o que nos induz a pensar que no dia anterior ou em dias anteriores já havia agressões, e também lesões já cicatrizadas, ou seja, então essa criança, a criança, aí o Instituto de Criminalística, através do exame tratoscópico, consegue escrever melhor a dinâmica dessas lesões, mas a gente acredita, e conforme elas confessaram também, que essa criança, por muito tempo, já havia sofrendo agressões. E em destaque, uma lesão que a criança tinha na nádega, uma espécie de escamação, que consumia ali toda a região da nádega dessa criança. No primeiro momento, a gente achou até que fosse uma espécie de queimadura, mas, segundo a mãe, foi de tanta chinelada, que ela tomou naquela região, que se criou uma grande bolha de sangue, e aquela bolha havia estourado, e por isso que ela estava com aquelas marcas, como se houvesse sido uma queimadura. Perfeito.